Pois é, meus queridos, passaram-se cinco anos desde a nossa chegada na HAU, vestido com roupas amarelas, recebendo apelidos carinhosos, não é mesmo? Salsicha e lasanha. Conhecemos os responsáveis por escrever uma história, a da turma 71. Alguns entraram crianças e hoje são adultos. Outros entraram filhos e hoje saem pais. Aos parentes chatos, vizinhos invejosos e amigos da onça, que duvidaram da chegada deste dia, que agora se encurvem ao feito. Porém, aos que doaram suas vidas para que seus rebentos pudessem chegar até essa conquista, estes, sim, certamente estão presentes aqui hoje, seja em corpo ou espírito. E é para essas pessoas que eu peço encarecidamente uma calorosa e longa salva de palmas. Para alcançarmos uma conquista como essa, nós precisamos subir vários degraus rumo a ela. E para isso, nós precisamos nos apoiar em uma base sólida. Essa base se chama família. Por mais que no auge da nossa adolescência, parecesse tudo de bom morar sem os pais, em outra cidade, se pegar almoçando sozinho em um domingo, não é nada legal. Legal mesmo é ir para sua casa no final de semana e voltar para Londrina cheia de marmitinha, com comida de casa temperada com muito amor. Para cada um de nós, você pai, você mãe, você vó, você vô, vocês irmãos, vocês são os melhores do mundo. Dizer muito obrigada a vocês por essa nossa vitória é pouco. Vocês que nos ensinaram a crescer e traçar nosso caminho, que sofreram diante das nossas tristezas e vibraram pelas nossas conquistas. Tenho a certeza de que seremos eternamente gratos a vocês e nada que venhamos a fazer irá recompensar todo o amor que nos foi dedicado. E essa é apenas de tantas vitórias e alegrias que iremos conquistar e dedicar a vocês, que foram e sempre serão a nossa essência de vida. Muito obrigada. Nós amamos vocês. Obrigada. 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 Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.